Olá, confira agora os destaques da semana. Os últimos dias foram tristes por conta do desastre ocorrido em Capitólio, Minas Gerais e das demais cidades afetadas pelo excesso de chuvas. A CNM manifestou o sentimento de pesar e chamou a atenção para as medidas necessárias para evitar novas fatalidades. Foi publicado um Perguntas e Respostas sobre o novo programa Auxílio Gás dos Brasileiros, com explicações sobre quem tem direito e quais os critérios de elegibilidade. Com o posicionamento do FNDE de que os efeitos da regulamentação do Fundeb não retroagem ao início do exercício de 2021, os gestores municipais devem se atentar para dois aspectos. Um, o conceito de profissionais de educação que só tem vigência a partir de 28 de dezembro de 2021 e não há possibilidade de incluir no computo dos 70% do Fundeb antes dessa data. Confira essas e outras notícias no site da CNM e nas redes sociais. Não deixe de nos seguir lembrando que o nosso arroba é portal CNM. Até a próxima!